Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Boa noite a todos e todas Sérgio Vidal, antropólogo, escritor, ativista, usuário de maconha e de outras drogas Falo isso porque eu sou antropólogo, já lidei um pouco com populações indígenas E aprendi que é importante falar, colocar de onde você está falando antes de falar E uma coisa que me chamou muito a atenção durante o congresso Foi a fala do Martim ontem na conferência Para muitos brasileiros ele é, bom, é uma opinião Para muita gente talvez ele seja um especialista da política de drogas da Espanha Mas na prática ele é um usuário construindo a realidade nova da Espanha em relação a cannabis E isso para mim tem um papel fundamental Eu já participei de muitos debates sobre política de drogas A organização do evento está de parabéns pela forma como trouxe elementos novos A fala do Martim é um indicativo disso porque é um usuário falando Claro que é um usuário num ponto, num papel especial Mas é a fala do usuário E ele se colocou muitas vezes como nós que usamos drogas, que usamos cannabis E isso eu acho muito importante E eu acho que essa é a grande mudança que está ocorrendo hoje em dia no Brasil E no mundo também As pessoas que usam drogas estão tendo voz Estão sendo levadas em consideração Se não estão sendo levadas em consideração por boa vontade Estamos fazendo tanto ruído que agora eles pelo menos estão ouvindo que existimos Isso é muito importante O fato também de ser um congresso que reúne academia e política Que é uma questão que em muitas áreas é distante Principalmente na questão de drogas É um aspecto muito importante também de ser considerado Porque a ciência, ela não existe isolada A tal da objetividade científica, ela é uma falácia A objetividade científica, ela só existe na teoria A ciência, ela é uma construção Até o que você vai escolher pesquisar, só nisso já é uma decisão política Então não existe ciência neutra Ciência neutra, para mim, não é ciência Ciência é você tomar partido das questões Tomar posicionamento das questões E isso eu acho muito importante Outro aspecto que eu considero muito importante No avanço do debate no Brasil É que quando eu comecei a militar nesse tema Eu participava de debates que eram assim Tinha um mediador Aí você tinha de um lado os contra E do outro lado você tinha os a favor Assim, você começa um debate, você nem conhece a outra pessoa E você já é contra ela e ela contra você E tipo, na minha cabeça isso não existe Porque a gente fala de contra ou a favor da legalização da maconha De um objeto específico A gente não é contra ou a favor da substância A gente é contra ou a favor de alguns usos Eu sou contra que a pessoa fume maconha dentro de um elevador Mas eu sou contra que a pessoa perca o direito de fumar maconha Então a regulamentação também inclui proibições Então eu acho que discutir a questão do ponto de vista de contra e a favor É escapar da realidade Que a realidade não é somente contra e a favor A realidade é muito mais complexa que isso E assim Tipo Uma consequência desse avanço de largarmos esse período mítico do debate Que era contra e a favor O bem contra o mal O próprio movimento, digamos assim O lado dos que são a favor Pra usar esse termo Começamos a ver as nossas diferenças Começamos a nos juntar Cada vez nos encontramos com mais frequência Cada vez estamos mais juntos Mais próximos, mais conectados Nos falamos mais E essa proximidade começou a fazer Antes éramos usuários isolados Pessoas que eram favoráveis à legalização E não conhecíamos os outros Então, bom Somos todos usuários Somos todos criminalizados Somos todos iguais À medida que nos aproximamos Começamos a ver as nossas diferenças E claro Todo movimento é assim As diferenças incomodam Incomodam em todo É por isso que Que fumar maconha É criminalizado Porque incomoda Os que são diferentes Do que não fumam E dentro dos que fumam maconha Ou dos que somente São favoráveis à legalização As diferenças existem também E essas diferenças incomodam Mas elas não podem impedir Que a gente avance É E ela não pode impedir Principalmente que nós É Ficamos atentos E E trabalhamos juntos Para fazer O que precisamos fazer juntos Porque Como o André citou muito bem Quando é preciso Os mais diferentes possíveis Se unem Para modificar a realidade Da forma que eles querem Então assim Não somos tão diferentes assim Sabe Temos diferenças mais Podemos Controlar essas diferenças Mediar Enfim Temos mais a ganhar com isso Do que Do que Perder Certamente Um aspecto importante Que eu queria Colocar Que também puxa Para falar do Martim Ontem Essa realidade espanhola Justamente Que E em outros países também Califórnia A forma como Nós Vemos Entendemos Sentimos Vivemos Experenciamos a realidade Isso faz Com que a realidade Mude A materialidade O processo Histórico É construído Quando você Passa a acreditar Que uma coisa É de uma forma Alguma hora Ela vai virar Daquela forma Então assim Quando você Tem a convicção De que a lei de drogas Ela é inconstitucional De que você Tem o direito De que você Constitucional De escolher as opções Da sua vida De fumar De plantar Para consumo pessoal Deixa de ser Relevante Claro Ninguém idiota De deixar de ter medo De ser preso Ou risco Mas deixa de ser relevante A questão moral Que Quando eu comecei a fumar Eu me colocava Eu estou certo Ou eu estou errado Eu estou do lado certo Ou eu estou do lado errado Eu me coloquei isso Milhões de vezes E Bom Isso não importa Mais hoje O importante é que Eu estou bem Como eu estou Isso é que importa Então eu acho que A gente tem que construir Essa realidade Mudando a cabeça Da gente Uma pessoa Eu já vi muitos usuários Serem contra a legalização Justamente porque Tem esse medo De não ter certeza De que se eles usam maconha Porque eles são viciados Ou porque eles gostam Ou não Essas questões Esses conflitos Pessoais Então assim A proibição gera Uma série de consequências Que a gente também Não tem muito controle Essas consequências mínimas E quando a gente Tem a convicção De que a realidade A realidade Não é isso Sabe Não é a polícia Prendendo as pessoas Não é O cultivador sendo preso Que isso é É É uma doença Uma doença social Essas Essas coisas Que eu E muita gente Acha um absurdo A gente Começa a mudar Sabe Começa a mudar a realidade Na Califórnia Não foi somente As pessoas tomarem A cannabis Como remédio E sentirem os efeitos Reais Digamos Farmacológicos Farmacológicos Medicinais Da substância Foi também Eles passarem A parar de falar Fumar Para me medicar Parar de falar Maconha Para falar Medicamento E não é só Uma questão De hipocrisia De mudar uma palavra A palavra É Talvez Uma ponta Da realidade É o pedaço Que você usa Para passar O que você tem Dentro de realidade Para o outro Então quando você usa Uma palavra Ou quando você fala De um determinado Quando você se comporta De uma determinada forma Você muda a realidade Daí assim Só para concluir Tem uma expressão Que é Muito usada Dos ativistas americanos Que é Overgrow Que eu gosto muito Que é assim Bom O significado Na tradução livre Seria Super cultivar Eles falam Super cultivar O governo Super cultivar O mundo Super cultivar Em tudo Que daí Um momento Vai ter tanto Pé de maconha Vai ter Super cultivar Em tudo Maconha Para consumo pessoal E ideias novas Comportamentos novos Sobre maconha Que em algum momento A colheita vai vir Sabe Em algum momento As pessoas vão começar Não vai ter tanto Pé de maconha Tantas pessoas plantando Tantas pessoas Deixando de comprar Tantas pessoas Simplesmente pegando Sua flor do jardim Consumindo Que não vai ter como Você dizer Bom, a maconha É um bicho de sete cabeças Porque a pessoa Vai olhar e vai dizer Pô, não é um bicho De sete cabeças É uma planta É uma flor Sabe Então a gente tem que mudar A realidade De forma bem Profunda Nesse aspecto Super cultivar A realidade Para que essa realidade Floresça de forma diferente Acho que essa é a contribuição Que eu tinha para dar Aplausos Aplausos Aplausos